Música Conexão e informação. E o que era futuro vira presente na tela de computadores, celulares, tablets. A internet invadiu casas, ambientes de trabalho, transformou a vida de profissionais e criou inúmeras possibilidades para as novas gerações. O Repórter Justiça de hoje mostra como a rede mundial de computadores pode ser útil, fascinante e perigosa. Música O primeiro projeto de internet foi este servidor de computadores em rede, este grandão aí da fotografia. Era uma máquina para armazenar e compartilhar informações ultra-secretas entre os militares americanos durante a Guerra Fria dos Estados Unidos contra a extinta União Soviética. Música Passados 30 anos, os brasileiros descobriram as maravilhas da internet. E outras três décadas depois, já são quase 70 milhões de pessoas que dividem o próprio tempo entre dois mundos. Às vezes pisando em terra firme, às vezes navegando nas ondas virtuais. Imagine só um 2012 sem uma rede mundial de computadores, sem informações, sem contatos. Como seria se a gente voltasse no tempo e tivesse que fazer a maioria das nossas pesquisas em livros tradicionais? É realmente difícil apagar da existência o que já está tão importante no nosso cotidiano. Nós estamos entrando em uma sociedade em que a informação é uma moeda muito forte. E a informação e a informação de qualidade, ela é possível hoje porque esses meios permitem. E as redes sociais, elas são os caminhos nos meios digitais para isso. E foi por esses caminhos que a rede mundial de computadores democratizou a informação. Hoje tudo é muito mais fácil, mais rápido, fazer uma pesquisa no trabalho, em casa. E a internet também serviu para aproximar as pessoas que estão fisicamente distantes. Mesmo que essa aproximação seja virtual. Hoje nós já estamos mobilizando a nível nacional, né? Nós estamos formando um movimento em vários estados do Brasil. Todos, digamos, convocados via rede social para a marcha da corrupção, que mobilizou milhares de pessoas em todo o país. Muita gente veio chegar para mim, gente da escola mesmo, da minha idade, faixa etária. E querendo saber o que é, gente que não foi, gente que foi, querendo se informar, querendo saber, querendo, sabe, querendo lutar mesmo. Na rede social, que é essa estrutura virtual de pessoas e organizações, sempre conectadas, que partilham valores e objetivos, há um modelo que virou febre. A rede de relacionamentos. Facebook, Orkut, MySpace, Twitter. Mas também tem uma rede profissional, o LinkedIn. Profissionais dos meios de comunicação também se valem das redes de relacionamento para agilizar a produção de reportagens, contatam amigos, buscam histórias e vão atrás de quem as viveu. Você tem ali uma multidão de personagens. Televisão trabalha muito com personagens. Rapidamente você coloca um personagem em um pedido como uma grande gincana e os amigos vão indicando e as coisas vão surgindo. Também sugestão de pauta. As redes sociais, elas acabam fazendo muitas sugestões de pauta, porque um amigo chega, faz uma denúncia, uma pessoa fala sobre algum assunto e ali você consegue galimpar muito assunto interessante. Ter acesso livre ao ambiente virtual, no ambiente de trabalho, pode ter resultados muito produtivos. As empresas devem ter regras e é o gestor que cabe o bom senso. E as pessoas entenderem o limite do espaço e a adequação. Para os profissionais, aquele recadinho. É preciso saber lidar com essa tal liberdade. Já tive notícia de um colega que diz que precisava bater na costa da outra pessoa e dizer assim Ei, vamos trabalhar? Porque ela se distraía lá horas a fio dentro de uma rede social. Tem que ter bom sucesso. Claro que tudo que é exageradamente feito acaba prejudicado. O uso que se faz das redes sociais, do ambiente de trabalho, pode comprometer o funcionário. Essa ideia de usar a máquina e escrever o que quer não é boa. Pode tudo que não ofenda, tudo que não seja falso. São as mesmas relações que podem pessoalmente. Eu não posso entrar na casa de uma pessoa se eu não a conheço. Então eu não posso ficar mandando e-mails. Mesmo que alguém tenha mandado um e-mail em aberto, que o pessoal dá o devolver e vai tudo aberto. Na dúvida quanto ao bom senso do funcionário, esta empresa criou uma rede exclusiva. É muito novo, é muito difícil criar uma cultura em cima de algo que efetivamente é muito recente. Na organização, nada de Facebook, oculte, Twitter. O funcionário só fica logado, sem interrupção, na ferramenta da empresa. No primeiro momento foi de uma dúvida. Poxa, será que isso é bom? Será que isso é adequado? Para que disso? E por aí vai. Porém, já com medição, com estatística por trás disso, através do nosso Departamento de Tecnologia e de Informação, já se mensurou um ganho de produtividade e, claro, um consumo da rede de forma mais direcionada, mais, enfim, correta. As tradicionais mídias têm liberação parcial, meia hora por dia e tudo controlado. Legalmente, essas regras têm que ficar claras para os funcionários. A empresa, se não quer permitir que o trabalhador utilize os seus e-mails pessoais ou utilize a internet para outros afazeres, que estabeleça uma regulamentação e dê conhecimento ao trabalhador. A ideia, dizem os gestores, não é castigar o funcionário, mas pensar na produtividade dele dentro da empresa. O bem e o mal não está na tecnologia, está no uso que as pessoas fazem. E você vai ver, a seguir, os internautas precoces que descobrem as maravilhas da internet em outros equipamentos, como telefones e tablets. A brincadeira vira coisa séria e os pequenos começam até a ganhar dinheiro no mundo digital. Até já! As mãos são ainda pequenas, mas manipulam como poucos os equipamentos eletrônicos que acessam a internet. Você vai ver agora que o que parecia apenas brincadeira do século XXI, tem se tornado uma espécie de ensaio para os profissionais do amanhã. São eles que começam, hoje, a inventar o que pode ser chamado de o futuro das máquinas. Internet é coisa de criança, sim. Quando tomam consciência do mundo ao redor, os pequenos do século XXI, seduzidos por tantas possibilidades, logo procuram se conectar a esse universo que tem desenhos, jogos, bate-papo, rede social e tecnologia que parece infinita. Olha o exemplo dos irmãos Rafael e Daniel, que não desgrudam da parafernália. Um dia, teve um bilhete que ele me mandou assim pelo iPhone, assim, e esse iPhone foi hackeado. Coloquei assim no Twitter, espetinho, né? É assim que a nova geração, que às vezes está tão próxima, mas mal se olha, prefere brincar. Um no celular e o outro no notebook. Eles se comunicam pela internet e o irmão mais velho também aproveita para pegar no pé do pequeno, que ainda nem sabe escrever direito. A gente vê isso quando ele tem uns erros, assim, meio ruins de português. Daí eu fico, Daniel não é assim, Daniel não é assado. E a gente fica divertindo, se divertindo, assim, com o Twitter. Mas como é que fica essa comunicação pelo Twitter com os colegas de escola quando é preciso fazer com que ela seja útil também para as aulas, o aprendizado? Não, não interfere não. Por quê? Porque eles todos têm Twitter. A gente acaba se falando de Twitter, então é um meio de comunicação que a gente usa entre si. E se você acha que isso não é mais do que uma diversão, um passatempo mesmo para essa galerinha, pode mudar de opinião. Toda a tecnologia que vê na internet serve de inspiração para o Rafael. Ele leva tudo isso tão a sério que já se vale dela para ensaiar os primeiros passos nesse mercado promissor. É com o desenvolvimento de aplicativos para o smartphone que o garoto vai enriquecendo precocemente o próprio currículo. Esse aqui é um dos meus mais recentes, o Shure Convert. Daí você converte o tamanho do sapato do brasileiro para americano, americano para brasileiro. Daí você escolhe o americano para brasileiro aqui ou brasileiro para americano. Daí se o tamanho for 7, 8,5, é de 40 no Brasil. A forma que eu ganho dinheiro com esse aplicativo é por meio de anúncios. Tem vários projetos, tipo o iReceitas, e aqui eu ainda não terminei ele, faz de projeto inicial mesmo. E adivinhe só, ele já ganha dinheiro com as invenções tecnológicas. Quando o aplicativo que ele criou é baixado, Rafael recebe um percentual dos lucros. Se for pago 70, se não for eu não ganho nada, mas tem os anúncios que eu sempre coloco. Agora você entendeu porque os pais dos meninos permitem a brincadeira com os equipamentos. O olhar atento da mãe não se engana. Podem estar diante dela profissionais de futuro. E é por esse motivo que ela não deixa faltar a orientação necessária para eles. Às vezes a mãe e o pai trabalham fora o dia inteiro. Aí você chega em casa, teu filho não está saindo, porque antigamente as crianças brincavam na rua. Hoje as crianças estão muito em casa, muito protegidas em condomínios fechados e tal. Ah, mas meu filho está no computador, meu filho está ali no quarto, então ele está seguro. E você nem se preocupa aonde que ele está navegando. Então isso eu acho que a família tem que estar atenta. É, isso é uma questão de segurança para os pais. Desde que eles são pequenos eu falo, olha, não vai aceitar qualquer um, entendeu, na rede social. Se é uma pessoa estranha você não aceita, fala comigo. E é muito importante o pai e mãe estar ali atento. E se você não entende, pede explicação para essa galera, né, porque eles interagem e incluem a gente no mundo virtual. Quem usa a rede social só tem a ganhar, porque você tem uma ferramenta de marketing, você tem uma ferramenta de comunicação, tudo isso de graça pela internet. Quem usa a rede social está pensando lá na frente, quem não usa ainda está meio atrasado. A questão é que toda a tecnologia disponível 24 horas para quem estuda ou trabalha pode esconder armadilhas. Se os pais têm que ficar atentos ao que os filhos estão acessando ou com quem estão conversando, eles também precisam estar atentos com o que não veem ou não entendem aqui na Rede Mundial de Computadores. O professor Marcos Sena anunciou um relógio caro num site de classificados. E depois de receber um e-mail do site, imaginou que a venda tivesse sido concretizada. Mandou o produto pelos correios. Nesse site tem uma página no qual ele seria a central dos anunciantes. Então, no qual qualquer dúvida que você tenha, você escreve e justifica o que você está escrevendo. Então, eu fiquei em dúvida, eu pensei que tivesse sido fraudado esse possível comprador. Então, dessa forma, eu contatei, enviei o e-mail informando que tinha enviado o produto, o endereço tal e para o possível comprador. E, nesse site, me informa, no central dos anunciantes, me informa que no máximo eu teria um prazo de 24 horas para que o próprio site me retornasse informando qual seria o procedimento. E passaram dias, passaram-se dias, e depois de 34 dias que o site me respondeu. Tarde demais. Marcos já tinha sido vítima de fraude. A pessoa recebeu, eu recebi um e-mail desse possível comprador, que na verdade foi o fraudador, informando que já tinha recebido o produto e que o site me pagaria em 48 horas. É, mas não se engane, a polícia está de olho, sim, nos crimes que ocorrem na internet. É bom que se afaste a ideia de que a internet seja uma zona sem lei. Não é verdade. E daqui a pouco você vai ver que, mesmo sem uma lei específica para punir criminosos que agem na internet, a polícia identifica e investiga os chamados crimes no ambiente virtual. Eu volto já. Háqueas que invadem contas bancárias e roubam os correntistas. Golpes que fazem vítimas apenas em um clique. Tão perigosa quanto atraente, a internet abriu caminho para que especialistas em sistemas de informática usem o conhecimento que têm para prejudicar pessoas, cometer crimes. E apesar da ausência de uma lei mais específica, a polícia tem identificado os criminosos virtuais. A internet, esse terreno virtual fértil para o bem e para o mal, faz de internautas distraídos, vítimas fáceis dos chamados crimes cibernéticos. Qualquer conduta, sem exceção, que possa ser praticada entre autor e vítima, sem necessidade de contato físico direto, pode ser praticada pela internet. Então, aí nós temos, principalmente, dentro de todo o universo, os estelionatos, os furtos mediante fraude, que são aquelas movimentações em contas bancárias desautorizadas, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, ameaça. Esses são os principais casos que nós temos aqui em notícia. Os crimes cibernéticos mais reincidentes no Brasil são as fraudes bancárias, porque o nosso sistema bancário é todo informatizado. Para você ter ideia do tamanho do roubo que isso já chegou, a FEBRABAN registra que, em 2009, nós tivemos mais de 930 milhões de reais de prejuízo através dessas fraudes pelo sistema de home banking. Movimentar a conta bancária, pagar boletos, fazer transferências, consultas a saldos, era tudo o que este escrevente de cartório fazia no computador de casa. Era uma baita economia do tempo. Só que a tal economia no relógio virou um prejuízo real em moeda corrente. Num clique distraído, Marcos perdeu 9.100 reais em depósitos que fez para outras contas correntes. É um sentimento muito ruim, triste. Você vê o que você tem, a sua economia, né? De um dia para a noite, você não vê mais nada daquilo ali. Tudo que você juntou, tudo que você tem, não sabe para onde foi. O banco não sabe de forma o que aconteceu. Isso aí a gente fica muito chateado. A gente olha e não tem, e não recebeu nenhuma explicação do banco sobre o que aconteceu. O banco nem tomou conhecimento. Marcos não foi ressarcido. Ele registrou um boletim de ocorrências e aprendeu com a amarga experiência. É um serviço que eu utilizava no dia a dia. Tinha necessidade de usar no dia a dia, ainda tenho necessidade de usar. Porém, assim, não trabalho mais devido a esse trauma, entendeu? Casos assim chegam a todo momento ao departamento que cuida de crimes virtuais, aqui na Polícia Federal de Brasília. O que o internauta tem que ter em mente é que é ele quem tem o poder efetivo de não cair numa enrascada. Para isso, só basta duvidar mais e confiar menos em tudo que vê e que é oferecido para ele na internet. Qualquer um que navega pela internet é sujeito a ser vítima de um crime desses. O que nós temos visto? Na medida que a penetração da tecnologia na sociedade cresce, cresce também a vitimização. Só nós temos mais vítimas, nós temos mais autores. Porque é um meio de comunicação que está se tornando popular. Marcos recorreu à justiça. Afinal, tinha que receber de volta os R$ 9.100 que perdeu num serviço, que é oferecido pelo banco como se fosse seguro. Hoje existem sistemas que você só pode acessar a conta do seu computador. Então, eu acho que eles deviam falar, o seu computador está apto para acessar, porém você só vai acessar a sua conta do seu computador. Passa um código, meu computador, minha numeração é essa, já que a gente tem esse contato direto com só usar o nosso computador, não teria acesso de outros computadores. Se eles me abrem acesso para eu abrir em 10 computadores, eu vou usar os 10 computadores e eles têm que me garantir que eu vou estar seguro usando os 10 computadores. Acredito que a gente precisa evoluir mais, fechar mais, os bancos precisam estar mais fechados sobre esses ataques que eles estão levando, pode-se dizer, dos hacks que estão fazendo essas invasões no banco de dados deles. A gente precisa de mais segurança e isso tem que partir da instituição bancária, de quem oferece o serviço, porque o usuário não é orientado a fazer nada. A única coisa que ele é orientado é utilizar porque ele tem um serviço via internet. De acordo com a polícia, normalmente os hackers desviam quantias muito menores do que a que Marcos perdeu na transação pela internet. O que vale para eles é cometer muitos crimes e ganhar no volume. A Polícia Federal investiga as notificações de golpes contra a Caixa Econômica Federal. Mas no fim das contas, os inquéritos abertos servem para todos os bancos atingidos por esse mal. Nós passamos a receber essa informação de fraude instantaneamente, no máximo com o atraso de uma semana da data do cometimento do delito. E essa informação vem em meio eletrônico. Então toda semana a gente recebe a informação sobre todas as fraudes praticadas contra a Caixa. Antes, a investigação era individualizada. Cada ato criminoso demandava a abertura de um inquérito. No entanto, desde 2008, o projeto Tentáculos mudou a forma de trabalho. Todos os dados de todas as operações, investigações, informações bancárias são armazenados em rede. Nós investimos muito nos últimos anos. Nós criamos os grupos de combate a fraudes eletrônicas nas superintendências, nos estados onde havia atuação de quadrilhas. Esses grupos estão sendo estruturados. Compramos equipamentos. Investimos altas somas em capacitação. E aí, continuando nesse processo, com certeza, a tendência é que a fraude caia ainda mais. Nós alimentamos nosso centro de inteligência. E a partir de ferramentas de análise, nós cruzamos essas informações. Todas estavam espalhadas. Agora estão todas unidas. E a partir da realização dessas análises, nós conseguimos enxergar a atuação de uma quadrilha, seja em São Paulo, seja no Pará, seja em Goiás, no Ceará, no Maranhão, onde for. E aí, mandar essas informações para as nossas unidades de investigação lá nesses estados. E aí sim, conduzir uma investigação contra essa quadrilha. Alguns pontos precisam ser melhorados para que se combata esses crimes cibernéticos. Um dos mais importantes é aprovar um projeto que está no Congresso há 13 anos e que cria penas específicas para os crimes cometidos pela internet. A ausência de leis específicas deixa o Brasil numa posição mundial de atraso. O Brasil está completamente defasado em relação a outros países em postergar a votação de um projeto de lei que cria novos tipos penais que só surgiram a partir dos sistemas informatizados, uma vez que são condutas comuns que acontecem da mesma forma em vários países. Enquanto nós não tivermos uma legislação específica para punir esses crimes, isso vai gerar muita insegurança. Hoje nós demoramos já 30, 60, até 90 dias para conseguir uma informação, de uma conexão com a internet. Nós precisamos dessa informação em horas, porque soube pena de perder a oportunidade de prender a quadrilha. 13 crimes em ambiente virtual já estão no texto do projeto que está no Congresso. Entre os principais estão a reprodução e distribuição de fotos sem autorização, roubo de senha de acesso a contas bancárias, distribuição de vírus de computador, baixar arquivos sem autorização de quem o fez, armazenagem de material com conteúdo de pedofilia, falsificação de documento público ou privado e a difusão de atos discriminatórios quanto à cor e raça na internet. Até a invasão de páginas do governo já é registrada com frequência pela Polícia Federal. Recentemente, sites da Presidência da República, do governo brasileiro e da Receita Federal foram atacados e chegaram a sair do ar. Puro vandalismo. Apesar da ausência da legislação, os criminosos da internet hoje já podem ser punidos com base no Código Penal Brasileiro. O que demonstra que a nossa legislação, embora ela não seja totalmente aplicável, em grande parte já é possível punir os infratores. E o Repórter Justiça fica por aqui. Mande a sua sugestão para o programa. Nosso e-mail é repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br A gente se encontra na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri